Pessoal, Bolsonaro assinou uma medida provisória sobre combustíveis que faz duas coisas importantes. Libera a venda direta de etanol das usinas para os postos e libera a venda de combustível de outra bandeira no mesmo posto. Vamos entender se isso aí ajuda alguma coisa, se não ajuda nada, enfim, vamos entender esse assunto. Essa notícia foi sugerida por piloto de helicóptero do Bolsonaro Estão, Serviço Secreto do Ancapistão, Rodrigo, 1,985, John 27, pessoa que cria o nome da operação da PF. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, essa medida provisória já estava sendo negociada há algum tempo, foi assinada ontem e segue agora para o congresso para validação. Ela não entra em validade automaticamente, por quê? Porque ela inclui questões tributárias, e você lembra, eu já mencionei isso para vocês em outros vídeos, existem, existe um princípio de noventeno, não sei o que lá, tem um nome desse estranho assim, que justamente você não pode alterar a questão de tributo em menos de 90 dias para dar chance do pessoal se preparar para isso. E, bom, a gente está falando assim, poxa, mas que estranho, o que tributo tem a ver com isso? Ah, aí que está, olha que coisa mais escrota isso. Bom, uma das coisas da MP é justamente a venda direta de etanol dos produtores para o posto de gasolina, então se você tem uma usina de etanol, hoje você é obrigado a vender para uma distribuidora, e a distribuidora que vai vender para o posto. Só que em muitas situações isso pode não ser justificado, tem muita cidade mais no interior, região que é própria de produção de cana-de-açúcar, que poderia perfeitamente a usina ali na própria região vender direto para os postos por ali, não é uma coisa que afete no Brasil todo, eu imagino que para produtores mandarem aqui para a cidade grande seria mais complicado, mas pelo menos para uma parte das pessoas é uma solução boa. Mas qual que seria a grande vantagem disso? Justamente que você pagaria um imposto a menos, porque hoje você paga o imposto quando o produtor, quando a usina vende para a distribuidora, e a distribuidora paga outro imposto quando ela entrega para o posto. E são impostos caros, é mais caro que o próprio valor que o produtor e a distribuidora ganham. Hoje em dia vocês sabem, quando você abastece o seu carro num posto de gasolina, você está enchendo de imposto nele. O que você paga ali é só imposto, não tem quase nada de valor do combustível em si, é só financiando esse leviatã enorme que fica nos atormentando por aí. Então, o que eles fizeram? Ah, poxa, a grande vantagem era justamente ter um imposto a menos. O que eles fizeram? Mudaram o imposto de forma que juntava os dois impostos, da distribuidora e do produtor, para o produtor pagar. Então, não faz mais diferença nenhuma. Mas daí, como muda a questão tributária, tem que ter a noventena, tem que ter o prazo para as pessoas se adaptarem nisso daí. Então, no final das contas, o que acontece nesse caso é justamente, provavelmente não vai fazer tanta diferença assim. De qualquer forma, é uma medida que libera uma possibilidade que não existia antes, essa venda direta do produtor para o posto. Não preciso dizer para vocês que, do ponto de vista libertário, o correto seria acabar com essa coisa toda, de uma vez por toda. Esse negócio de ANP, regulamentação do Estado, isso é tudo uma besteira completa. Vocês sabem, o pessoal fica reclamando, ah, não, mas sem ANP a gente iria comprar combustível adulterado, não sei o que lá. E olha, sabe o que acontece? A maior parte, dá para você fazer combustíveis excelentes sem ser padrão ANP. Porque, ao contrário do que muita gente pensa, a maior parte das substituições que são feitas para, entre aspas, adulterar combustível, tem por objetivo fugir de carga tributária. Porque o imposto na gasolina é enorme, mas tem outros produtos, como solventes e coisa e tal, que são igualmente bons em termos de octanagem, em termos de queima no combustível, funcionam igualmente bem. E, no final das contas, tem imposto muito menor. Por isso que o pessoal mistura. Não é por questão de, ah, não, é uma coisa mais barata, não sei o que lá. É pelo imposto. É o imposto que encarece essa coisa toda, que gera todo esse problema de combustível batizado, combustível adulterado. É lógico, existem adulterações que são realmente prejudiciais ao carro. Mas, a maior parte das vezes, não é isso que acontece. É o pessoal tentando fugir dos impostos que leva a isso. Então, na verdade, a ANP, esse negócio de fiscalização e coisa e tal, está querendo resolver um problema que é causado pelo próprio Estado. Se o Estado acabasse, você não teria essa diferença de impostos absurdas entre gasolina e outros solventes e outros alcanos. Então, no final das contas, você poderia fazer um combustível muito mais barato para todo mundo e não haveria incentivo para fazer adulteração, porque a diferença de preço não seria tão grande assim. Então, no final das contas, é isso daí. É muito engraçado ver o governo tentando criar regra para resolver um problema que o próprio governo cria. Esse caso aqui, assim, veja bem, eu estou achando bom essa medida. É uma medida boa, ela libera coisas que eram proibidas antes, elas são liberadas. Do ponto de vista libertário, é lógico, não tem por que haver essa proibição, mas é melhor ter menos dor de cabeça do que ter mais dor de cabeça com isso. Então, com relação à venda direta de etanol, parece perfeitamente razoável. A outra parte disso daqui, na mesma MP, ela permite que postos revendam combustíveis de outros distribuidores. Então, se você tem um posto com a bandeira BR, por exemplo, esse posto pode optar por vender ou na totalidade, ou uma bomba específica, combustível de uma outra distribuidora que não seja BR. A gente não viu ainda como é que é o texto dessa MP. Aqui está só a informação sobre ela. Seria bom a gente ver esse texto da MP para saber exatamente como está isso lá. Mas o fato é que a gente não sabe ainda. O que ele está falando aqui é que preserva o direito do consumidor a informação adequada sobre quais produtos e serviços estão disponíveis. Então, o posto, se ele tem a bandeira BR, por exemplo, e quer vender combustível da Shell, ele pode fazer isso, desde que naquela bomba que ele está vendendo o combustível da Shell, ele deixa claro que é combustível da Shell, não é combustível da BR, esse tipo de coisa. De novo, cai na mesma situação. É uma possibilidade que se abre e que não se tem hoje. Então, para a gente é sempre melhor. Ah, mas pode ser que não vai valer a pena, não vai ter impacto? Não sei, vamos ver. Deixa o mercado digerir isso daí e fazer o que é melhor. Às vezes a gente fica muito com aquela ideia do posto aqui da esquina na cidade grande, que é realmente uma coisa complicada, para vender combustível de duas distribuidoras diferentes no mesmo posto, teria que botar um outro tanque. Tem que ter um tanque diferente. Não tem como usar o mesmo tanque para as duas distribuidoras, senão você estaria misturando, na verdade, a gasolina das duas. Mas, lembra, para postos na estrada, postos em rodovias, em lugares mais afastados e coisa e tal, é perfeitamente fácil, super tranquilo você colocar um tanque a mais, sempre tem espaço, sempre tem que colocar local, e pode valer a pena, pode ser um negócio interessante. Enfim, como não é algo que obriga ninguém a fazer nada, é uma opção que é dada, me parece bastante razoável, tudo nesse sentido me parece positivo. Então, me parece uma medida boa essa daqui, vamos ver se vai passar. Lembra, tem 90 dias até ela valer. Nesse meio tempo, ela tem que ser aprovada no Congresso também, e os governadores também podem mudar a questão dos impostos em cada estado para evitar perdas de arrecadação deles. É muito engraçado como toda a história aqui, todo o problema, na verdade, é como o governo não perder dinheiro à margem dele nessa história. Realmente, cara, é muito triste o que a gente vive. Bom, aqui tem a Folha de São Paulo dando a mesma notícia, falando que os PROCONs não gostaram, que vai ter efeito limitado sobre o preço. Se a Folha está dizendo que a MP é ruim, então, olha só, excelente, deve ser excelente essa medida provisória. Gostei muito, eu tinha achado ela mais ou menos quando eu li aqui, mas com a Folha criticando, meu amigo, então eu já sei que é bom. Muito bacana a MP, realmente boa, né? Agora, é lógico que isso também é uma resposta do governo a um outro problema que está acontecendo também, que é o aumento do preço do combustível. A gasolina, esse ano, já subiu 51% e vai subir mais um pouquinho aí, segundo a Petrobras. O motivo para isso é o aumento do preço do petróleo no mundo todo. Com a retomada da economia e coisa e tal, a demanda por petróleo começou a crescer novamente e os preços do barril do petróleo têm subido no mercado internacional. Não tem muito como evitar isso. Quem comprou a ação da Petrobras naquela época que deu a baixa, se deu bem, porque com o aumento do preço do petróleo, naturalmente, as ações da Petrobras estão em alta. Eu não sei como é que elas estão neste momento exato. Lembra quando o Bolsonaro meio que interferiu na Petrobras, tirando o presidente da Petrobras e colocando outro, coisa e tal? E muita gente falou, caramba, isso é interferência da Petrobras, coisa e tal? E realmente é uma coisa ruim, ninguém queria isso, e realmente caiu o preço da ação bastante naquela ocasião. Por quê? Porque todo mundo tinha medo, justamente, que com essa troca, Bolsonaro adotasse uma forma populista de controle sobre a Petrobras. O que fez a Dilma de segurar o preço da gasolina de forma que, para ganhos eleitorais, e com isso, acabasse destruindo a economia da empresa, o que é uma coisa ruim. Esse é um dos motivos pelos quais a Petrobras deveria ser privatizada o quanto antes. Mas vocês lembram, na época, eu falei que o cara que estava entrando era um cara bastante sério, tanto que eu comprei ações aqui na época, e, de fato, o valor recuperou. Eu já vendi minhas ações, vendi-las por aqui, mais ou menos. E está num valor bastante alto, realmente. Então, e a tendência, agora, com o aumento do preço do petróleo, é justamente subir, ainda mais, esse preço de ação. Quem comprou a ação da Petrobras aqui na baixa se deu bem nesse negócio, nesse caso. Mas, enfim, isso aqui é uma coisa boa. Ao contrário do que muita gente pensa, isso daqui é uma coisa positiva, porque mostra justamente que Bolsonaro não está interferindo com mão de ferro na economia. É uma coisa ruim para nós que pagamos o combustível, evidentemente. Mas, como eu falei, isso daí é uma decorrência de preços externos. Muito pior seria se ele atuasse para segurar esse preço, para manchar o mercado, para segurar o mercado. Isso é que acaba, no médio prazo, piorando a situação toda, né? Vocês lembram da época da Dilma? Ela segurou o preço da eleição. No dia seguinte da eleição, explodiu tudo. Enfim, é isso daí. A MP é boa. Se a Folha de São Paulo diz que é ruim, meu amigo, é porque é bom. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site https2.2 barras ancap.su, clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.